Os cria não tem dia certo, pra rolar sucessada, acionar as gata pro bonde Não tem problema se tu mora longe, distância não é nada, só quero sua presença, essa amiga que foge Vem, travando o que tu sabe bem, é bola gostoso neném Agora quebra de ladinho, vem, jogando a punta, vem, quebra de ladinho, vem Jogando a punta, vem, quebra de ladinho, vem, jogando a punta, vem, quebra de ladinho, vem Jogando a punta, vem, quebra de ladinho, vem Maldade, com maldade, vem, travando o que tu sabe bem É bola gostosa, neném Agora quebra de ladinho, vem Joga onde a puta vem, quebra de ladinho, vem Joga onde a puta vem, quebra de ladinho, vem Travando o que tu sabe bem É bola gostosa, neném Agora quebra de ladinho, vem Joga onde a puta vem, quebra de ladinho, vem Joga onde a puta vem, quebra de ladinho, vem Com maldade Nossa amiga, nem te conto, só me pega teu vique, caralho, ele é bravo Os cria não tem dia certo, pra rolação cessada, acionar as gata pro bonde Não tem problema se tu mora longe, distância não é nada, só quero sua presença, essa amiga que foge Vem, travando o que tu sabe bem, é bola gostoso neném Agora quebra de ladinho, vem, jogando a punta, vem, quebra de ladinho, vem Jogando a punta, vem, quebra de ladinho, com maldade Vem, travando o que tu sabe bem, é bola gostoso neném Agora quebra de ladinho, vem, jogando a punta, vem, quebra de ladinho, vem Jogando a punta, vem, quebra de ladinho, vem, com maldade Vem, travando o que tu sabe bem, é bola gostoso neném Agora quebra de ladinho, vem, jogando a punta, vem, quebra de ladinho, vem Jogando a punta, vem, quebra de ladinho, vem, travando o que tu sabe bem, é bola gostoso neném Agora quebra de ladinho, vem, jogando a punta, vem, quebra de ladinho, vem Jogando a punta, vem, quebra de ladinho, vem, com maldade Com maldade